Dia 9 de outubro de 2016, tornou-se o marco para a história da Igreja do Brasil e de Brasília, já que o nosso acervispo e presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Com surpresa e alegria, Dom Sérgio recebeu a notícia de nomeação ao presidir uma missão pastoral missionária na paróquia São José Operário no recanto da Zema. Dom Sérgio, Dom Sérgio da Rocha, cardeal nomeado hoje, ou anunciado hoje pelo Papa logo cedo. Como chegou essa notícia no coração do senhor? Bem, eu recebi primeiramente com uma surpresa muito grande. Eu não sabia não que ia ser cardeal. O pessoal pensa que a gente é comunicado antes. Não, nesse caso não. Quando é bispo sim, não é? Para ser nomeado bispo primeiro, se consulta. Agora, o Papa Francisco tem tido esse costume muito bonito até de fazer as nomeações e anunciar e depois a gente fica sabendo, pois recebe a notícia. Eu recebi através aqui do pessoal do Recanto das Emas, que eu estou aqui em visita pastoral missionária. Tinha uma missa logo cedo e visita também as famílias daqui. E com isso eu fui agraciado, não esperava, com esse dom de Deus, mas ao mesmo tempo com essa responsabilidade. Uma vez que hoje colaborar com o Papa como cardeal é uma responsabilidade imensa. E isso mostra o apreço que o Papa tem, a estima pela igreja aqui no Brasil. Não é apenas pela pessoa do que é escolhido. Eu agradeço a bondade dele para comigo, mas com certeza nesse gesto do Papa está também a valorização da igreja aqui no Brasil, do Episcopado Brasileiro, da própria CNBB, da nossa Arquidiocese Brasília. Então nós agradecemos muitíssimo a Deus e eu em primeiro lugar, junto com a igreja em Brasília, e agradeço ao Papa Francisco por esse gesto de misericórdia, esperando colaborar com ele e contando com a oração de vocês, porque é só pela graça de Deus que a gente consegue prestar esse serviço à igreja. Dom Sérgio, cardeal. Dom José Aparecido me falou uma coisa muito interessante, quando eu falei com ele mais cedo, de o cheiro das ovelhas, que o Senhor é aquele pastor que sente o cheiro das ovelhas, a proximidade com as suas ovelhas, que foram confiadas ao Senhor. E agora com mais esse título, mais essa, como ele disse também que o Senhor colocou para ele, mais essa cruz, né, essa cruz que Deus lhe dá, que Jesus põe para o Senhor, com essas ações missionárias, como vai ficar agora? Vai ter tempo para tanta coisa? Eu espero que Deus me dê a graça de continuar a servir a igreja, primeiramente, no dia a dia aqui do nosso povo, das nossas paróquias. E é claro que a colaboração com o Papa, ela não é o tempo todo, né, há momentos em que o Papa solicita a atenção dos cardeais, a presença em Roma, inclusive, seja de maneira colegiada, o que se chama de consistório, né, consistório é o encontro dos cardeais para colaborar com o Papa na reflexão de algum assunto que ele queira, no encaminhamento de alguma situação. Mas também, pessoalmente, o que eu puder fazer, farei. Mas eu creio que nada disso impede de continuar a servir a igreja aqui em Brasília e no Brasil da forma como tem sido, espero que melhor do que tem sido, né? Eu gostaria de ser ainda mais missionário, de estar ainda mais visitando as paróquias, as comunidades, as famílias, que as situações de sofrimento são muitas. Mas é claro que nós também temos que dar atenção para os outros ambientes aqui de Brasília, não é apenas quem está em área mais carente, esses são os primeiros que precisam da presença da igreja, da presença e do apoio do bispo. Mas também nós sabemos que todos, né, em qualquer situação social, qualquer ambiente, precisam da graça de Deus, precisam da força de Deus, precisam da palavra de Deus. Então eu diria assim, é grande o trabalho, ele não vai diminuir, vai aumentar, mas eu tenho esperança que como cardeal não vá me impedir de continuar a fazer isso. Claro que poderá haver alguma limitação maior, sobretudo por ocasião de alguma viagem, mas eu prefiro estar o máximo possível, não consigo viver diferente. Para mim é uma questão espiritual e até psicológica, porque não conseguiria ficar longe, né, das nossas comunidades, do nosso povo, das nossas famílias, embora tenha muitos momentos que eu tenha que lidar com papéis, com escritório, mas espero que quando lidar com papel seja em favor do povo, né, seja pela própria igreja. Terminando, Dom Sérgio, a visão do Papa, pelo menos na minha, humilde visão, ele ama a simplicidade. E escolhe um cardeal que também é simples, humilde, um cardeal, Dom Sérgio, que tem um coração muito grande com a nossa igreja e vou falar até mais, um coração muito grande com nós, renascidos em Pentecostes. E essa é realmente essa visão do nosso Papa de olhar aos padres na sua simplicidade para elevar também a um título, a um cargo maior dentro da igreja. Aquilo que o Papa Francisco tem pedido da igreja é aquilo que Jesus pediu, na verdade, né. Claro que nas condições de hoje o Papa, então, ressalta dentro do mundo que nós estamos hoje, da igreja no mundo de hoje, mais a simplicidade, a misericórdia, esta presença no meio dos que mais sofrem. Tudo isso Jesus fez, Jesus pediu que os seus discípulos fizessem, que a igreja faça. Então, para nós é muito importante dar sequência, realmente, aquilo que é, que deveria ser sempre a vida da igreja. Não só agora, mas que sempre deveria acontecer, não é. E nesse momento, ao menos, eu procuro vivenciar o melhor que eu posso, esses valores que o Papa tem insistido, essas atitudes que ele espera de toda a igreja, não é. A humildade, a simplicidade, a misericórdia, o serviço aos irmãos. Eu tenho esperança de, como cardeal, encontrar a força de Deus, a graça de Deus, mas também o apoio das pessoas para continuar sempre e cada vez mais a servir, a ter um coração de servidor. Um cardeal, na verdade, é um servidor, é um irmão entre outros na igreja. Amém. Um abenço. Então, que Deus continue a derramar suas bênçãos sobre todos vocês, irmãos e irmãs. Peço a oração de vocês, peço que rezem por mim, agora com a cruz ainda maior. Peço, então, que a oração seja ainda maior, para poder cumprir de maneira fiel e generosa, com a graça de Deus, a minha missão. Mas que Deus abençoe a todos vocês, que derrame sua sabedoria, sua graça, sua força, para que cada um possa cumprir de maneira fiel, generosa, feliz, a missão de cristão. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e proteja, vos fortaleça hoje e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.